Ó mano, seguinte, tô aqui eu, Pedro e Drizzy e a gente vai jogar minha primeira Ranked da MD-10. Foi a primeira ainda, você não jogou nenhuma? Joguei nenhuma porque você ficou me enrolando. Você, André Andrade. Fiquei muito chateado, hoje eu reclamei pra todo mundo de você na festa dele. Mas é que o quê? É que a gente... O quê? É que a gente achava que pra jogar o bagulho tinha que ser pare de seis. Não, vamos senão a gente cai com um time ruim. Mas quando você joga um pare de seis, você cai contra o pare de seis. E as pare de seis são todos os malucos que não dormem há três meses jogando Ranked. A pare de seis é só Allan, Selbit e Guaxininho. Aí a gente jogou duas partidas com pare fechada de seda e a gente tomou um pau. Então tem que ser uma pare... O Selbit me falou, ele falou, cara, você não pode jogar sozinho, senão você cai só com os Latam louco. E... eita porra. Tem um boshão lá. Ele falou, você não pode jogar sozinho e não... Aí ele falou, o pare até dá, mas a gente sempre joga em dupla, ele falou. Tô por cima aqui, hein. É, ontem a gente jogou acho que umas oito, nossa. A gente perdeu uma só. É, ele falou. Porque tinha uma Pharah lá que fez noventa aqui, ó. A Pharah carregou o time sozinho. Empurramos, 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 empurramos. Acho que tá quase morto. Alguém peguei a gente. Nossa, eu tô com 4 kills aqui. Boa time, caralho. Pegamos, pegamos. Nossa, foi muito linda essa. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Você matou 4, matei 1, foi coisa mais... Eu matei 3 aqui. Pessoal, eu tava jogando o radar, tá bom? Eu fiz o sem enxergar os que através da parede, gente. Foi sim, foi exatamente por isso que eu soltei. É, eu vi. O Pedro meteu o shift ali que nem louco. Vamo aí. Caralho, a gente pegou esse ponto agora que nem... Nossa senhora. Nossa, que lindo que foi isso. Vai tomar no meu cu. É, esse aí foi o de boas-vindas. Não se acostuma, não. Ó, lá no canto direito, ó. O time inteiro, ó. Tem um Boston ali, ó. Ah, é só pegar a cover do carro aqui. Almost dead, almost dead. Vai morrer agora. Ó, o Drizinha. Tô jogando de Hanzo, Drizinha. Sabia dessa não. Essa aí é novidade pra mim. Pô, Hanzo... Hanzo e Genji eu sou to God pra caralho, Pati. Ah não, Genji não. Devolve... Não vem mexer no que... Sério, sério. Eu comecei primeiro de Genji. É, quando eu peguei a mãe do Genji, eu mudei pra mano. Nossa, filho da puta. Cadê o povo pra me levar? Morri, time. Cadê o Rio? Cadê o Rio? Aí, caralho. Nossa, peguei. Nossa, segura aí, mano. Vou voltar nas costas desse lixo da puta. Alguém me dá visão? Você tem como dar visão, Drizinha? Tem. Tem só a Mercy ali. Eu não saquei. Levei dois já com uma espadada. Ai! Pua, caralho. Me salvou muito. Nossa, eu tirei 99 e a Russa pegou a kill. Vai tomar no cu, mano. Boa, time. Toda área de ouro, cuzão. Chegou. Caralho, time. Que push, hein? Vai tomar no meu cu, na moral. Ó o Boston ali. Boa, Pedro. Boa no Boston. Ah, esse vagabundo não vai me matar. Nossa, o Boston dos caras é horroroso. Eu não vi o cara virar a torreta em um segundo. Vai pegando, pegando alguém. Quem? Ah, desesperado. Amei. Tava na minha frente aqui. Ai, 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 ai. Não, nem um dia não, nem um dia não. Nossa, tá todo mundo ali. Ah, morri pra Mercy. Sério? Levei a torreta, gente. A Mercy tá bufando o Torbjorn ali no canto. Ih, ninguém invocou. Que vacilo. Pois é, o carro ficou pra trás. Pô, que vacilo aí. Precisamos mover a carga. Precisamos mover a carga. Avanço em guardar. Tô preso, tô preso. Ah, morri. Ai, matei. Ai, filha da canta. Sério? Ah, a conexão com o servidor foi perdida. Sério? Sério? Puta, que pariu, mano. Sério, em ranked? Quem é um 10 se você cai? Eu não consigo cair de tu jogar na minha vida. Às vezes volta pra partida. Se o boneco estiver vivo ainda. Se estiver morto, é desconectado. Será? Deixa eu ver você. Não, você tá aqui ainda. Só o jogo, o jogo fechou, mano. Puta, que filhos da puta. Sério? Entramos no jogo, tá aqui. Tá, voltei. Ai, caralho. Nossa, ele nem aparece nada. Você abre o jogo e volta direto pra partida. Nem aparece. Você quer ver conectado. Tem mais access aí, mano. O negro tá jogando ranqueado. Então vai dar uma merda isso aqui. Amei, escapou. Minha taça. Oh, tem agora. Vamos lá. Boa, Pedro. Ai, Pedro. Pedro, é atrás de você. Vou empurrar, vou empurrar. Segurei. Ah, mano. A Pharah tá atrás aí, Pedro. Cuidado. Ela tá vindo mó bem, Pedro. Não posso desperdiçar essa chance. Nossa, eu fiquei on fire a partida inteira. Eu não vi, não. Mas Pedro deve ganhar de MVP. Chocou demais, sim. Nossa, esse bocão. Tem de cima. Ah, que mentira, mano. Eu não rebati míssel nessa mina. Ih, agora, agora, agora. Eu soltar ali. Caralho. Caralho. GG, moleque. Tem o Torbjord na esquerda em cima. Ele colocou a torre. Destruí. Quase morto, quase morto. Já era. Abaixo de equipe. Quero ficar aqui no finalzinho pra empurrar com vocês. GG. Nossa senhora. Nossa, eu ainda fiz um triple aqui no final. Mais um, matei mais um. Já veio mais um também ali, ó. Caralho, que delícia, cuzão. Eu posso jogar isso aqui pra sempre. Mudando de lado. Mudando de lado. É verdade, tem mudando de lado. Mudando de lado. Será que... Eu quero só ver se ela vai ser jogada da partida que a gente fez. É, eu peguei um multi-kill ali, mano. Eu matei quatro de martelão, cara. Eu matei, então. Eu matei três agora nessa última. Eu matei três na... Na ult. E matei dois no bocão, mano. Aham. Foi quinhentos pontos de bagulho. Tô jogando demais de soldado. Ô, mano. Caralho, eu tô muito viciado nesse jogo. Meu Deus do céu. Se você roubar a minha final que eu fiz no martelo, eu vou ficar muito triste. É, eu tenho umas três na gente pegar a jogada da partida aí. Ô, Drizzy. E... Eu fiz o evento de Alienware lá. Mano, quinhentos pessoas. Na Saraiva. É, eu vi umas fotos no grupo do Overwatch, mano. Os malucos estavam postando umas fotos lá. Mano, foi um absurdo. Mas, enfim. Foi muito louco. E a gente jogando Overwatch com um telão no fundo, cuzão. O bagulho em 4K. Ah, no PC ou console? No PC, PC. Eu pedi o mouse. A hora que eu cheguei, os caras... Ah, não. Vocês vão jogar no controle. Eu falei, nem fodendo. Eu falei, nem fodendo. Eu falei, me arruma o mouse. Os caras arrumaram os mouse lá pra eu jogar e tal. Mano, no telão, cuzão. O áudio dessa porra. No talo, assim. Parecia uma... Nossa, muito foda. Meu Deus. Controle no PC que ideia imbecil também. Quem foi que teve essa ideia? Porra, é que era Note, né? Então, Note encaixa melhor. Mas, enfim. Eu falei, não. Pelo amor de Deus. Me dá um mouse. Aí, era... Nossa, foi muito louco. Muito louco. A gente fez a mesma... A mesma composição na... Na defesa, mano. Vou ter que tirar o Jor. Não, eu troquei. Eu tava de games. Fui de soldado. O resto do time ficou... Foi o meu... Ah, mas dá pra ir, porra. Dá pra ir, assim. Eu tô de martelar. Eu acho que os caras... Ah, mas... Vai sair pela direita. Todos? Só não vai sair ninguém pela principal. A Faura ficou lá dentro. Saiu agora. Saiu pelo meio, a Faura. Porra, mano. Desbarrei no dedo. Tracer já miou Rhodes ali pela esquerdinha. Nossa, eu miei muito o porcão lá no fundo, mano. Só vou ter que parar atindo ele por causa da... Ah, vou pegar ele agora. Ah, ele me pegou, ele me pegou, ele me pegou. Eu vou puxar o porcão também, mano. Puxei. Será que a gente vai ter três tanks, hein? Tá, é de um franca tirador mesmo. É pra defender, pra defender, pô. Tracer tá fazendo backdoor. Vou tentar correr lá. Tracer não, de... Ai, ai, ai. Ai, ai. A filha da mãe. Putz, eu não consegui voltar. Estou jogando aqui com os caras ainda. Cheguei a de. Ah, caralho, velho. Os caras chegaram no ponte. Esse ponte é embaçado de segurar, mano. Mano, eu vou de reaper. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Ah, não. Sério, mano. Vou trocar pra reaper, velho. Eu segurei, mano. Os heróis nunca morrem. Boa, caralho. Ah, caralho. Respawna, filha da puta. Vai, me dá vida, vodê. Morreu, morreu, a... O p deles morreu. Eu tinha que ganhar essa aqui no ponto A, hein, mano. Ia ser aquela ranqueada que ia fazer o quê? Deixar a gente de pipi duro. Nossa. Seguramos o hard. Mantei cinco agora. Nossa, que boa casa. Ah, não vou puxar essa russa, não. A russa anda no backdoor aí. Bebe. Bebe, amor. Pode ir, velho, fazendo um backdoor, não. É. Mano, eu caguei demais agora. Vou falar pra vocês. Que eu puxei a diva na hora que ela ultou. Ao invés de puxar a meca ultada, eu puxei a diva mesmo. Que rabo. Ela pulou pra ultar. Eu gelei, mano. Na hora que eu puxei a luta, eu falei pronto. Vou matar todo mundo. Ah, sério? Que eu pego o Reaper e o cara vem de macacão? Fui se consagrar ali e me ferrei. Porra. Que beleza, porra. Porra, mas o Reaper é counter pra cara de macaco. É, então. Também não entendi a hora que eu pego o macaco. Mas eu morri. Morri pra Pharah. Pharah me segura demais. Oh, isso aqui só da gente ter segurado muito mais tempo que os cara, já devia fazer a gente ganhar. Nossa, eu dei um tempo ao kill aqui agora. É, mas é por tempo cada objetivo. Tipo, empatar e a gente pegou o primeiro em um minuto, ele tem que pegar o primeiro em um minuto daí. Entendi. Tem um desempate, aí vira critério, né? É. Nossa, foi uma só na Tracer, meu Deus. Vamos ver se consigo fazer um back. Oh, sai aí, minha amiguinha. Pô, sério que ele pulou pra cima de mim? Tá tão com um pouco só. É. Ih, mano. Pô, a gente tinha que ter Mercy aqui, mano. Você é meio bunda. A gente tem Mercy, não? Ah, não. Corro, não. Ah, isso pra esse tipo de objetivo aqui é muito bunda. Que aí, nossa. Que Tracer estúpida. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Se todos lutarem e pularem no ponto, eu pulo o Tado no ponto. Aqui eu fiquei, mano. Deu? Eu tô com a ult aqui. Eu tô com a ult aqui pra tirar do objetivo. É. Também tá a de ult aqui. Tá aguardando a ult aqui. Boa. Boa time. Alguém me passou no finalzinho. 26 prata. Meu Deus. Eu peguei 27. De martelão, filho. Eu tô de 24. Que merda, sério. Que ódio. Aí, aquela primeira do Pedro. Merecido. Merecido, merecido. Foi um quadra, mano. Eu quero ver na câmera. Aí, ó. Foi ela, meu irmão. Aí, ó. Olha isso. Que cagado. Nem sabe o que tá fazendo. O meu radar ajudou, mano. Nem sabia. Olha, olha. Chegando. Eu vou votar no Pedro. Merece. Jogou demais. Vou votar no Pedro também. Calma. Obrigado, amigos. Muito de nada, viu? E ó. Primeira ranqueada da MD10. Oito? Oito? Podia. Os caras são invejosinhos. Que invejosinho, né, mano? Na moral. Mas foi linda. Puta que pariu. Melhor dia. Olha aí. Pariu. MD10. Uma de dez. Vitória. É nóis. Fui.